MÚSICA Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contemplo a Tua imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Quando as estrelas estão de mim distantes Vejo a brilhar com o vívido esplendor Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes Que meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Olho as florestas Murmurando ao vento E ao ver que Tu Plantaste escada a fé Recordo a cruz O lenho tão cruento E no Teu Filho afirmo a minha fé Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu E quando penso que Tu não poupastes Teu Filho amado por amor de mim Meu coração que nele Tu ganhaste Transborda, ó Pai, de amor que não tem fim Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu E quando penso a paz no meu canto E é do céu o fogo Seu buscar No mar eterno quero te humilando Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Oh, meu Pai querido Oh, meu Pai querido Quanto mais admiro as maravilhas que Tu criastes Mas tenho certeza de quão grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando penso a paz no meu canto E quando penso a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Grandioso és Tu Pelo mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Prendurado lá na cruz do Calvário Os pecados carregou E de culpa nos livrou Com o sangue que manou Com o sangue que manou no Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário Antes tinha muito temor Mas agora tenho amor Pois compreendo o valor do Calvário Eu vivi na perdição Eu vivi na perdição Eu vivi na perdição Mas achei a salvação Pela grande redenção O Calvário Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário Pelo sangue de Jesus no Calvário Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue 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 Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão Por tudo que Tu fizestes por mim Por Tua graça no meu coração E me encheu de ventura sem fim Mais grato a Ti, mais grato a Ti Mais consagrado, ó vaso e Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Que graça deste ao meu coração A santidade, a paz e a fé O uso celeste e consolação E liberdade de estar aos Teus pés Mais grato a Ti Mais consagrado, ó vaso e Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais humilhado e cheio de amor Mais grato a Ti Mais humilhado e cheio de amor 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 Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais humilhado e cheio de amor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais humilhado e cheio de amor Mais humilhado e cheio de amor Mais humilhado e cheio de amor Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar E me salvar Na cruz morreu Por meu pecado Mas ressurgiu E vivo Como o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo Temor Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Eu sei Por que Ele vive Por que Ele vive Temor Temor não há 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 Quando tudo deixares cantar. Quando tudo perante o Senhor estiver, E todo o teu ser Ele controlar, Só então hás de ver que o Senhor tem poder, Quando tudo deixares cantar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, Atendendo a oração que a citar. Seu imenso poder te virá socorrer, Quando tudo deixares cantar. Quando tudo perante o Senhor estiver, E todo o teu ser Ele controlar, Só então hás de ver que o Senhor tem poder, Quando tudo deixares cantar. Se orares, porém, Vem o teu coração ver a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, Tudo, tudo deixando cantar. Quando tudo perante o Senhor estiver, E todo o teu ser Ele controlar, Só então hás de ver que o Senhor tem poder, Quando tudo deixares cantar. Sinto minha alma, A Deus suplicas, E não recebes, Confiando fica, Em suas promessas, Que são muito ricas, E infalíveis, Pra te valer. Por que te abates, Por que te abates, Oh, minha alma, E te comoves, Perdendo a calma. Não tenhas medo, Em Deus espera, Porque bem cedo, Porque bem cedo, Jesus virá. Ele intercede, Por que minha alma, Espera nele, Com fé e calma, Jesus, Jesus de todos, Deus mal e salva, E te abençoa, Dos altos céus. Por que te abates, Oh, minha alma, Oh, minha alma, E te comoves, E te comoves, Perdendo a calma, Não tenhas medo, Em Deus espera, Porque bem cedo, Porque bem cedo, Jesus virá. Terás em breve, As dores vindas, No dia alegre, No dia alegre, Da sua vinda, Se Cristo tarda, Espera ainda, Mais um pouquinho, E o verás. Por que te abates, Por que te abates, Oh, minha alma, E te comoves, Perdendo a calma, Não tenhas medo, Em Deus espera, Porque bem cedo, Jesus virá. Muito cedo, Jesus virá. Plena paz e santo gozo, Tenho em ti, Oh, meu Jesus, Pois eu criei em tua morte, Sobre a cruz. O Senhor só confiando, Neste mundo viverei, Entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, Pois é digno de louvor, É meu Rei, Meu bom pastor, E meu Senhor. Como os anjos que o louvam, Eu também o louvarei, Entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo, É muito grande para mim, Pois sua graça, Me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para glória, Mas um dia eu verei, Entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, Pois é digno de louvor, É meu Rei, Meu bom pastor, E meu Senhor. Como os anjos que o louvam, Eu também o louvarei, Entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, Não sabendo agradecer, Não sabendo agradecer, Seu grande amor. Eu, porém, Estou gozando do favor da sua lei, Entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, Pois é digno de louvor, É meu Rei, Meu bom pastor, E meu Senhor. Como os anjos que o louvam, Eu também o louvarei, Entoando aleluias ao meu Rei. Quanto o povo israelita Com Jesus se consertar, Dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, Céu e terra, Como ser a mesma creio, Entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, Pois é digno de louvor, É meu Rei, Meu bom pastor, E meu Senhor. Como os anjos que o louvam, Eu também o louvarei, Entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, Pois é digno de louvor, É meu Rei, Meu bom pastor, E meu Senhor. Como os anjos que o louvam, Eu também o louvarei, Entoando aleluias ao meu Rei. Oh, quão cego andei, E perdido vaguei, Longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu, E Seu sangue verteu, Pra salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar, Dessa graça sem par, Que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, Converter-me não quis, Ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, Onde um dia eu vi, Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, Que os olhos abri, E agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti, Meu pecado e vi, Sobre mim a espada da lei. Apressado fugir, Em Jesus me escondi, E abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então, Este meu coração, Conhecendo o excelso amor. Me levou, Me levou, Meu Jesus, A sofrer lá na cruz, Pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, Foi na cruz, Onde um dia eu vi, Meu pecado castigado em Jesus. Foi na cruz, Foi ali pela fé, Que os olhos abri, E agora me alegro em sua luz. Os guerreiros se preparam, Para a grande luta. É Jesus o capitão, Que avante os levará. A milícia dos remidos, Marcha impoluta, Certa que a vitória alcançará. Eu quero, Eu quero, Estar com Cristo, Onde a luta se travar. No lance, Imprevisto, Na frente me encontrar, Até que o possa, Ver na glória, Se alegrando da vitória, Onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, Prosseguindo avante, Não os vês com que valor, Combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, Mesmo vacilante, Quando atacam outros, Quando atacam outros, A pele e ao. Eu quero, Estar com Cristo, Onde a luta se travar. No lance, Imprevisto, Na frente me encontrar, Até que o possa, Ver na glória, Se alegrando da vitória, Onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, Não vaciles, Hoje Deus te chama, Para vir espelejar, Ao lado do Senhor. Entra na batalha, Onde mais o fogo inflama, E peleja contra, Ouve o tentador. Eu quero, Estar com Cristo, Onde a luta se travar. No lance, Imprevisto, Na frente me encontrar, Até que o possa, Ver na glória, Se alegrando da vitória, Onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, Torna-se reina, Mas são poucos, Os soldados, Para batalhar. Oh, Vem libertar, As pobres, Almas oprimidas, De quem furioso, As quer tragar. Eu quero, Estar com Cristo, Onde a luta se travar. No lance, No revisto, Na frente me encontrar, Até que o possa, Ver na glória, Se alegrando da vitória, Onde Deus vai me coroar. Todos vai.